Criança Infernal Eu não escondo, pega, pega Criança, liberta Guilhar na mesa, um doce, sonho, burguês de nobre, sal Na mesa Brancinhos, afeta e sujeiro de limpeza Empecável, parável Mas roupas igrejas que os filhinhos usam Pega a vez, para a vez, nos cabos gostosos, parados no jardim Amo essas festas, aniversário, chagas, luz e amigos Esconde, esconde, pega a perna, novos brinquedos bonitos Na mesa, o doce, o sonho, burguês de nobreza Na mesa, nas docinhas, a feitas, o cheiro de limpeza Pega a vez, para a vez, as roupas de festa que os filhinhos usam Pega a vez, para a vez, nos cabos gostosos, parados no jardim Música 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 Música